Olá, eu sou Guilherme Mendicelli, presidente da Fundação Cultural de Jacarei. Estamos aqui para apresentar o nosso projeto da Fundação Cultural de Jacarei, do município de Jacarei, para o programa Artes Urbanas do Juntos SP. E a proposta dessa vez é utilizar esse recurso para ocupar os berais, as empenas dos prédios de um conjunto habitacional aqui da nossa cidade. Esse já é um projeto da Fundação Cultural, nós pretendemos potencializar ainda mais as artes urbanas, contribuindo não só com os artistas locais da cidade, com os muralistas que desenvolverão esse projeto, como também com a comunidade desse conjunto habitacional de um bairro aqui da nossa cidade. Então, nós queremos apresentar esse projeto e, se tudo der certo, ser aprovado para realizar essa ação, trazer mais cor, trazer mais arte para essa comunidade do CDHU do Campo Grande, no bairro de... do Campo Grande, na cidade de Jacarei. Muito obrigado!